Música Linda, linda, quebra um pouco mais, isso Eu cheguei aqui por volta de umas 15 para as 9, não tenho ideia de que horas sejam agora A gente fez, acho que umas duas fotos por enquanto, mas é rapidinho, da flash Aí, aham, ótimo, isso Fizemos coisas lindas Eu tenho certeza que o público vai gostar bastante, tá tudo muito sensual, tem muita coisa muito pelada, assim, muito nua Mas tem uma produção por trás dessa nudez, então acho que tá muito bacana Música Eu topei fazer porque eu sempre tive vontade de fazer paparazzo Eu olhava os ensaios e achava lindos, sabe, assim, o bom gosto, a delicadeza, a maneira como era retratada a mulher Música Música Me dá uma sensação esse ensaio de um ensaio meio voyeur Uma coisa muito, é, uma mulher dentro da sua própria casa, sabe, a vontade sozinha, fazendo coisas que ela faz sozinha Música 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 Música